Música O curso desta semana é sobre contratação direta na administração pública. O tema é apresentado pelo advogado e professor de direito administrativo, Eliesley Silva. Nas aulas ele aborda as principais questões relacionadas à inexigibilidade e dispensa de licitações. Tudo isso e muito mais, agora no Saber Direito. Olá querido espectador, querida espectadora da TV Justiça. Este é o programa Saber Direito. Meu nome é Eliesley Silva. Eu sou professor de direito administrativo, servidor da Câmara dos Deputados, advogado que atua em direito administrativo e contratos empresariais e autor de obras na área jurídica. O curso de hoje chama-se dispensa e inexigibilidade de licitação. É um curso diferente na medida em que normalmente trata-se de licitação pública. O procedimento que a administração pública adota para selecionar propostas de seu interesse visando a uma contratação. E hoje nós vamos falar exatamente da exceção. Isto é, quando a administração vai selecionar uma proposta, mas não por um mecanismo de disputa entre os interessados. A administração então fará uma contratação direta. Ela vai escolher aquele com quem vai contratar sem a necessidade de uma disputa. Portanto, nós falaremos de dispensa e inexigibilidade de licitação. Na aula de hoje, nós vamos comentar a respeito do fundamento constitucional das licitações públicas. A Constituição Federal, de 88, assim chamada Constituição Cidadã, teve preocupação especial com vários e vários tópicos relacionados à administração pública. O artigo, digamos, principal que condensa essas preocupações constitucionais quanto à administração pública é o artigo 37. E lá nós encontramos, no inciso 21, o fundamento constitucional das licitações públicas. Obviamente que ali é apenas um ponto de partida para que nós possamos ter um estudo profícuo, um estudo eficiente a respeito do tema dispensa e inexigibilidade de licitação. Porque efetivamente, onde nós vamos nos aprofundar é na Lei 8.666, de 93. Se você, porventura, ainda não conhece essa lei, fica aí a minha recomendação para que você, de alguma forma, ou em meio físico ou em meio digital, providencie a norma, tenha com você aí ao longo desse nosso curso, porque será necessária a consulta em alguns momentos dessa nossa aula. E não poderia aqui iniciar sem deixar aí minhas saudações, o meu forte abraço para você e dizer que eu estou aqui para te ajudar a compreender esse assunto. O assunto licitações públicas, para muitos, é considerado um assunto complicado, um assunto difícil, mas a minha intenção é facilitar, é descomplicar. E eu espero que, ao longo dessas nossas cinco aulas em que nós vamos dissecar esse assunto dispensa e inexigibilidade de licitação, você encontre aqui respostas para as suas dúvidas. Como eu disse, nós vamos hoje falar sobre o fundamento constitucional das licitações públicas, que é o inciso 21 do artigo 37 da Constituição Federal. E eu gostaria aqui de fazer a leitura desse dispositivo. Resolvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alenações serão contratadas mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Veja, esse dispositivo constitucional é bastante extenso, mas eu não quero que você se preocupe, porque nós teremos esta primeira aula do nosso curso para nos aprofundarmos e destrincharmos as informações relevantes aqui nesse dispositivo. A primeira informação que eu gostaria de extrair desse inciso 21 do artigo 37 é a respeito da obrigatoriedade de licitação. A Constituição vai afirmar, ressalvados os casos especificados em lei, as obras, compras, serviços e alienações do poder público, serão contratados, serão contratados, veja aí o verbo imperativo, dando caráter de imposição, mediante processo de licitação pública. Veja, o CAPT, ou a cabeça do artigo 37, vai afirmar que esse comando é dirigido a quem? A administração pública de quaisquer dos poderes, isto é, executivo, legislativo e judiciário, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Toda essa conjuntura de administração pública deverá obedecer os incisos seguintes, dentre eles o inciso 21. Portanto, essa regra que nós acabamos de ter acesso, vale, ela alcança toda a administração pública. E como o caráter do verbo é imperativo e impositivo, significa que há um dever de fazer a licitação pública. É o chamado princípio da obrigatoriedade da licitação. Como regra, o administrador público, em querendo contratar obras, serviços, compras e alienações, deverá fazê-lo mediante um procedimento licitatório, que tem a finalidade de selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública. Mas é importante você levar em conta que isso existe porque o Estado, sem dúvida alguma, é o maior comprador do país. Tudo que o Estado compra, compra normalmente em quantidades enormes. Veja, você como pessoa, você compra todos os dias ou pelo menos todas as semanas, não é isso? E imaginemos você comprando, você compra lá uma camisa, você compra um sofá, você compra um carro, você compra um item de informática, mas a administração pública não, o Estado não. Quando ele compra uma camisa, por exemplo, camisa de fardamento para forças armadas, são centenas de milhares. Quando o Estado compra computadores, são centenas de milhares. Então, as compras do poder público, normalmente, são em muito maior escala que as compras das pessoas, dos particulares. E vem a seguinte pergunta, quem não teria, como empresário, interesse em celebrar contrato com o poder público? Óbvio que há contratos celebrados com o poder público que representam verdadeiros divisores de água na rotina de uma empresa, antes e depois daquele contrato. Imagina aí um contrato de 50 milhões, por exemplo, na área de fornecimento de imobiliário, cadeiras, mesas, armários, 44, 50 milhões de reais. Isso modifica, obviamente, a história de qualquer empresa. E todo mundo teria interesse em celebrar esse tipo de contrato. E é por isso que a licitação pública existe. para que a administração pública, ao selecionar aqueles muitos interessados em contratar com ela, o faça de forma isonômica, para não privilegiar, para não prejudicar quem quer que seja, prestigiando aí o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade. Também o faz para selecionar a proposta mais vantajosa, principalmente, na maioria dos casos, para obter um bom preço e também para promover o desenvolvimento nacional sustentável, que é também o objetivo da licitação pública. Por todos esses motivos, é que a licitação pública é obrigatória. Ela apresenta diversas vantagens ao poder público. Todavia, nem sempre a licitação acontece, porque a própria Constituição Federal inicia afirmando ressalvados os casos previstos em legislação, então, ela impõe a licitação. Portanto, a licitação não é um comando, não é um dever absoluto. É um dever que, em regra, incide sobre a administração pública. Mas, volta e meia, a administração pública não vai ter a necessidade de fazer a licitação. Ela poderá fazer a contratação direta, que pode se dar por dispensa ou por inexigibilidade de licitação. E o nosso curso tem por objetivo, exatamente, não falar sobre licitação, suas modalidades, os tipos de licitação, o procedimento listatório, mas falar a respeito da contratação direta. Como o Estado pode contratar diretamente, isto é, sem fazer licitação. E, nesse aspecto, nós temos um estudante que formulou para o nosso programa uma pergunta muito interessante. Eu gostaria que você visse essa pergunta agora. A contratação direta obedece ao princípio da reserva legal? Sim, obedece ao princípio da reserva legal, na medida em que o constituinte exigiu que, para que a administração pública pudesse fazer a contratação direta, isto é, para que ela não estivesse obrigada a fazer a licitação pública, teria de haver previsão em lei. Previsão legal. Portanto, se é um assunto que o constituinte estabeleceu para que fosse disciplinado por lei, então nós temos aqui a vigência do princípio da reserva legal. Portanto, somente a lei pode estabelecer exceções à regra de licitação pública. O artigo 21 da Constituição Federal, lá no inciso 27, vai tratar a respeito da competência a respeito, a competência legislativa a respeito de licitações e contratos administrativos. No inciso 27 do artigo 21, nós encontramos que compete à União elaborar normas gerais acerca de licitações e contratos administrativos em todas as suas modalidades. Veja, então, que nós temos dois tipos de normas envolvendo licitações públicas. Normas gerais, normas específicas. As normas gerais são aquelas normas fundamentais, como se eu comparasse a licitação pública a um prédio, a uma construção de um prédio. As normas gerais são como o alicerce, as vigas, as principais colunas, ou seja, é aquela fundação essencial do prédio, o que suporta toda a estrutura. Estas são as normas gerais. As normas gerais de licitações e contratos são aquelas que podem ser aplicadas em todo o país indistintamente. Portanto, são aplicadas a administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios. Todas essas entidades federativas devem obediência a essas normas gerais a respeito de licitações públicas. E a principal lei que estabelece essas normas gerais a respeito da licitação pública é a Lei 8666, de 93, que é a Lei Geral das Licitações e Contratos. Como ela alcança a União, Estados, DF e Municípios, a Lei 8666 é considerada uma lei nacional, por conta do seu alcance em todas as esferas federativas. Então, a competência para legislar sobre normas gerais de licitações e contratos é da União. E ela exerce essa competência para si e para os demais entes da Federação. Todavia, também nós temos as normas específicas a respeito de licitações públicas, que são aquelas normas que seriam, usando aquela mesma comparação do prédio, seriam aquelas normas que estabelecem detalhes, enquanto as normas gerais seriam o alicerce, as vigas, as pilastras, as colunas. As normas específicas seriam a cor da parede, a textura, o mobiliário, é aquele quadro que eu opto por, ao invés de colocar à esquerda, colocar à direita. Enfim, essa é a ideia das normas específicas. Cada índice federativo, isto é, a própria União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, contemplando sua realidade peculiar, é óbvio, é muito diferente você fazer licitação pública no Estado de São Paulo, capital, na capital, e fazer uma licitação pública no interior do Amapá. Por quê? As realidades são totalmente distintas e, portanto, seria adequado que houvesse regras específicas que contemplassem essas peculiaridades. É por isso que cada ente federativo pode elaborar normas específicas a respeito de licitações e contratos, observadas, é claro, as normas gerais estabelecidas pela União. Portanto, não cabe ao ente federativo modificar a estrutura do prédio. Ah, eu vou deslocar esta coluna para aquele lado ali. Não, eu não tenho essa opção, porque aquilo que a norma geral estabeleceu deve ser obedecido. O que eu posso é, tendo em conta essas normas gerais, estabelecer normas específicas em cada ente federativo. Portanto, verifique que a edição de normas sobre licitações e contratos, se você quer saber a respeito da competência legislativa, você tem que verificar que tipo de norma você está avaliando. Se são normas gerais, então compete à União e ela legisla para si e para as demais. Com os meus alunos, inclusive, eu uso um processo mais ou menos aí de mnemônico, não é? Porque seria, competência para normas gerais é da União para si e para as demais. Competência para norma específica, cada um com sua lei fica. Isto é, cada ente da federação pode elaborar a sua própria norma a respeito de licitações e contratos administrativos. Nessa ótica de raciocínio, então, é com certeza submetida ao princípio da reserva legal a contratação direta, na medida em que as hipóteses de contratação direta só podem ser admitidas quando estiverem previstas em lei. É óbvio que essa previsão não precisa ser expressa, mas ela tem de ter, sim, uma previsão em lei e lei geral. Portanto, cabe à União, somente à União, estabelecer normas gerais a respeito de contratação direta pela administração pública. Inclusive, hoje, se nós formos fazer um passeio e vamos fazer um passeio nas demais aulas pela Lei 8666, nos dispositivos que tratam de contratação direta, nós vamos verificar que, na maior parte desses dispositivos, nós temos aí cinquenta e tantas hipóteses. É até algo desafiador, não é verdade? Eu te digo, olha, a regra é a realização da licitação pública, mas espera aí que eu vou te mostrar cinquenta e poucas exceções. É algo que causa estranheza, não é verdade? Porque, espera aí, como pode uma regra comportar cinquenta e tantas exceções? É verdade, é assim que o nosso sistema jurídico trabalha. Quando a Lei 8666, de 93, foi publicada, lá em 93, era menos da metade dessas cinquenta hipóteses, eram quase trinta hipóteses, um pouco mais que a metade. Mas, então, ao longo do tempo, o legislador vem quase que anualmente incluindo novas hipóteses de contratação direta, enfim, é isso que deve acontecer mesmo. Ok? Então, é assim que funciona e eu gostaria de fazer uma segunda observação ainda a respeito do nosso fundamento constitucional das licitações públicas. Se nós avaliarmos a Constituição, então, após ter estabelecido o princípio da obrigatoriedade de licitação, ela vai dizer, procedimento licitatório, que assegure igualdade de condições a todos os participantes. Então, aqui, eu tenho o chamado princípio da igualdade entre os licitantes. Veja, se não houver igualdade entre os licitantes, eu nunca vou ter uma disputa propriamente dita, não é verdade? Porque, se eu tenho uma disputa, significa que os participantes vão concorrer com seus próprios méritos, com suas próprias forças e que vençam melhor. Agora, se o Estado, na condição daquele que vai selecionar o melhor, interferir para prejudicar ou para beneficiar este ou aquele interessado, o que vai acontecer é que não haverá uma disputa, mas haverá, sei lá, uma simulação de disputa ou um arremedo de disputa. A licitação pública só é verdadeira quando é dado tratamento isonômico aos participantes. Sobre essa questão, nosso estudante tem uma pergunta muito interessante e eu gostaria que ele fizesse essa pergunta agora. A igualdade entre os licitantes significa que jamais pode ser dado tratamento diferenciado a determinados participantes? Com certeza, não significa que deva ser dado tratamento, que não possa ser dado tratamento diferenciado a determinados participantes, porque esse princípio da igualdade entre os licitantes não é um princípio absoluto, mas apenas uma afirmação que a lei coloca a título de padrão de conduta geral. Numa licitação pública, de um modo geral, eu tenho que dar tratamento idêntico ou tratamento isonômico, tratamento igualitário aos participantes para que haja efetivamente uma disputa. Tanto é assim que o artigo terceiro da lei, lá por volta do parágrafo terceiro, vai tratar a respeito dessa isonomia entre os participantes, afirmando que é proibido à administração pública estabelecer tratamento diferenciado dos licitantes em razão de sua natureza, da sua localidade, de sua naturalidade, do seu domicílio. Portanto, aqui a gente já identifica uma situação. Em alguns momentos na história da administração pública brasileira, houve a tentativa de se estabelecer, por exemplo, que uma licitação realizada aqui no Distrito Federal, um exemplo, só poderiam participar desta licitação as empresas que fossem sediadas no Distrito Federal. E isso, obviamente, está errado, ou seja, é ilícito essa disposição. Por quê? Porque uma licitação pública realizada no Distrito Federal pode ter como participantes empresas que estejam sediadas em qualquer lugar do país. Veja comigo, que diferença faz, por exemplo, a administração pública está querendo fazer a aquisição de papel para alimentar impressoras. A aquisição de papel folha A4, certo? E aí, qual a diferença que haverá para a administração pública se ao invés de ganhar uma empresa de Brasília, ganhar uma empresa sediada em Cuiabá, no Mato Grosso? Diferença alguma. Para a empresa é que fará a diferença, porque provavelmente a empresa que esteja em Brasília e vá fornecer em Brasília vai ter custos de logística, custos de transporte menores que a empresa que está em Cuiabá e vai fornecer o produto em Brasília. Mas isso é uma questão para que o empresário avalie e não para a administração pública. O que ela precisa é que haja fornecimento daqueles papéis na quantidade e qualidade exigidas no edital e ponto final. O resto é o empresário que vai avaliar se é conveniente ou não participar da licitação pública. Portanto, essa exigência é ilícita. Por quê? Porque ela acaba criando um tratamento diferenciado entre os licitantes, mas um tratamento que não está previsto em lei. Mas a coisa não para por aqui. Por quê? Porque nós temos várias e várias situações que precisam ser avaliadas com calma. Ainda sobre essa questão relativa ao endereço, tome cuidado. Por quê? Uma vez, eu lembro que há um tempo, eu aprendendo a respeito de licitações e contratos, alguém me disse assim, Leslie, em licitações públicas, pode-se quase tudo, desde que justificado. Pode-se quase tudo, desde que haja justificativa. Eu acabei de dizer para você que eu não posso fazer discriminações em torno da sede da empresa. Portanto, uma licitação sediada aqui em Brasília, perdão, uma licitação feita em Brasília, Distrito Federal, ou feita no Estado de São Paulo, ou feita no Rio Grande do Sul, não importa, não pode exigir que só participem daquela licitação as empresas sediadas naquela localidade. Não pode. Mas aí a gente tem vários e vários casos. Por exemplo, quando o Poder Público quer fazer licitação para o fornecimento de combustível a veículos oficiais. Vamos dar um exemplo aqui. A Câmara dos Deputados tem ali vários veículos oficiais e, então, ela precisa credenciar um posto para esse posto efetuar o abastecimento daqueles veículos. Não pode ser qualquer posto, então, por isso, abre-se uma licitação para a escolha do posto em que os veículos oficiais da Câmara dos Deputados podem ser abastecidos. Agora, imagine que, numa licitação dessa natureza, eu não estipule a localidade em que deva estar sediado o posto de gasolina. Imaginemos, aí, então, ganha um posto sediado em Goiânia, que, apesar de próximo, são 200 quilômetros em relação à Brasília. Veja que loucura. Então, eu vou abastecer o meu veículo, Câmara dos Deputados, em Goiânia? Não há nenhum sentido nisso, né? Totalmente insensato. Portanto, numa licitação como esta, envolvendo fornecimento de combustível, eu já poderia, sim, estabelecer aqui uma exigência quanto à localidade. Por exemplo, só poderão participar da licitação postos de gasolina que estejam sediados a uma distância de, sei lá, um raio de 5 quilômetros, 7 quilômetros do endereço do edifício sede do Palácio da Câmara dos Deputados, o Palácio do Congresso Nacional. Aí, sim, nós teríamos a possibilidade de estabelecer esse tipo. Então, veja, eu já aqui tenho um tratamento diferenciado, mas é um tratamento diferenciado que comporta uma justificativa razoável. Para saber se você efetivamente entendeu o que eu acabei de falar para você, eu quero te trazer um exemplo que eu mesmo experimentei quando fui pregoeiro no Tribunal Superior Eleitoral. Eu estou aqui na condição de professor de Direito Administrativo falando sobre licitações públicas, mas com conhecimento prático na área, porque eu já atuei na qualidade de servidor público em diversos setores, unidades, departamentos que trabalhavam com licitações públicas. Inclusive, tive a oportunidade, a grande oportunidade de ser pregoeiro oficial, integrar a Comissão de Licitações Permanente do Tribunal Superior Eleitoral. E aí, eu quero trazer para vocês um problema que nós, uma situação, um problema que nós tivemos lá para que você avalie comigo. Veja, as sessões do Tribunal Superior Eleitoral ocorrem às 19 horas das terças e quintas-feiras, as sessões ordinárias. Me parece que, recentemente, alteraram a sessão da quinta, passou a ser pela manhã, mas isso, enfim, não vem ao caso. Na época em que o problema, esse problema surgiu aí na nossa comissão de licitação, era assim, às terças e quintas, à noite. E os servidores que ficavam para a sessão, o Tribunal entendeu que era conveniente fornecer lanche a esses servidores, porque ficavam até tarde no Tribunal e, às vezes, não tinham tempo para se deslocar até uma lanchonete, porque a lanchonete do prédio não ficava aberta até aquela hora, e então o Tribunal proporcionava lanche. E aí, houve um período em que era preciso abrir uma nova licitação para contratar a empresa que forneceria aquela alimentação. E qual foi o primeiro raciocínio da unidade técnica, a unidade responsável por aquela área? Era estabelecer que a empresa deveria estar fisicamente em Brasília, já que ela teria que entregar alimentos frescos, ou seja, alimentos para consumo imediato. E na cabeça daquelas pessoas, então, não poderia estabelecer que empresas fora de Brasília pudessem participar, uma vez que o local de fornecimento desses alimentos seria aqui em Brasília, no Distrito Federal. E aí, o que aconteceu, ao essa questão ser submetida, eu lembro que na época eu opuniei de modo contrário, eu disse não, nós não podemos estabelecer que a empresa esteja aqui no Distrito Federal para participar da licitação. Dois motivos. Primeiro, nós temos que identificar bem o objeto. Então, nós temos que ter aqui um esmero muito grande ao definir como vai ser esse alimento que vai ser entregue, alimento fresco, alimento apropriado ao consumo imediato, que tenha sido preparado com algumas horas de antecedência para não vir lá um alimento preparado há muitos dias, enfim, haver aí até um problema de intoxicação alimentar. Então, eu disse, olha, nós temos que, em primeiro lugar, é definir muito bem o objeto e deixar a empresa ciente de que ela tem que trazer um alimento próprio ao consumo imediato. E segundo, nós não podemos também fazer essa exigência em torno da localidade porque, veja, às vezes eu tenho uma empresa, sei lá, sediada em Fortaleza do Ceará, uma empresa que atua no fornecimento de alimentos e ela só está esperando a celebração de um primeiro contrato para, então, se estabelecer em Brasília. Mas, veja, ela não vai se antecipar, isto é, primeiro montar uma estrutura em Brasília, contratar pessoal, fazer aluguel de imóvel, comprar toda a estrutura de cozinha, essas coisas, sem ter um contrato em mente e poder, às vezes, passar com essa estrutura aí alguns meses ociosa. Ela está, às vezes, essa empresa, esperando apenas ganhar a primeira licitação para fornecimento de alimentos para, então, ela tendo esse contrato já definido, poder se estabelecer aqui e desenvolver as suas atividades. Por todas essas razões, então, naquela ocasião, nós definimos que não era adequado estipular tratamento diferenciado em razão da localidade. Esses exemplos todos que eu estou te dando é apenas para que você entenda que a questão referente ao tratamento diferenciado é possível, sim, mas desde que haja justificativa plausível, justificativa razoável. No entanto, essas questões todas são abertas, questões com as quais nós nos deparamos no dia a dia. Mas o próprio legislador se antecipou a isso. O mesmo legislador que estabeleceu o princípio da igualdade entre os licitantes, ele mesmo estabeleceu diversas e diversas hipóteses de tratamento diferenciado. Eu gostaria de comentar algumas dessas hipóteses com você. A primeira delas, a hipótese de tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte. Esse tratamento diferenciado está previsto na Lei Complementar 123 de 2006. Lá na Lei Complementar 123, que é o estatuto das microempresas e empresas de pequeno porte, nós vamos encontrar lá, por exemplo, a possibilidade de eu reservar determinadas licitações para que só possam participar dessas licitações. Empresas de pequeno porte, micro e pequenas empresas. Tratamento diferenciado quanto à comprovação da regularidade fiscal, enquanto as empresas comuns teriam que comprovar ali a regularidade fiscal no momento imediato a que elas fossem solicitadas a entregar a documentação, a microempresa, a empresa de pequeno porte, não. Ela poderia ter um prazo, um prazo aí, se não me falha a memória, de três dias úteis, de cinco dias úteis para apresentar essa documentação. Tudo isso é tratamento diferenciado. O chamado lá empate fictício. Empate fictício, muito interessante, eu queria chamar a sua atenção para ele. No pregão, por exemplo, quando você tem lá a disputa pelo menor preço, se você tem lá o primeiro colocado que apresentou uma proposta, digamos assim, de 100 reais. Se a proposta da microempresa ou empresa de pequeno porte ficar até 5% superior a esta, a primeira colocada, portanto, a microempresa ficou lá na segunda colocação, hipoteticamente, só que ao invés de 100, ela apresentou lá uma proposta de 104 mil reais. Então, nessa situação, a lei estabelece um critério de vantagem para a microempresa, afirmando que é considerado, então, um empate, mas é um impacto fictício, porque não houve um empate efetivamente de propostas, é um empate que se deu porque a microempresa apresentou uma proposta 5% superior à de menor valor. E o que vai acontecer nessa situação? A lei, então, determina que o poder público convoque a microempresa, a empresa de pequeno porte, e diga, olha, sua proposta ficou até 5% superior ou a do melhor colocado. Ele é o vencedor até agora, mas eu vou te dar a oportunidade de se você conseguir cobrir a proposta dele, ou seja, conseguir fazer a proposta dele pelo menos um valor abaixo, não importa quanto, então você vai ser vencedora. E aí nós temos a situação que, talvez nessa hipótese de 100 reais, a microempresa está boa. Eu, então, apresento uma proposta de 99,99 centavos. 99 reais e 99 centavos. Então, ela vai ser vencedora porque ofertou uma proposta de um centavo abaixo daquela vencedora de uma empresa comum. Veja, portanto, que aqui a empresa, a microempresa, a empresa de pequeno porte, ela vai ter uma grande vantagem na licitação, na medida em que vai poder vencer aquela licitação, às vezes com desconto mínimo, e isso vai causar, sim, não há dúvida, um tratamento bem vantajoso em relação à empresa comum. Alguns autores, alguns juristas vão até criticar o exagero do legislador ao estabelecer vantagens para a microempresa, empresa de pequeno porte. Mas aí, no final das contas, no Supremo Tribunal Federal, a lei complementar 123 não foi objeto de declaração de inconstitucionalidade, por nenhum motivo, portanto, suas regras estão plenamente em vigor. Inclusive, eu sempre tenho uma avaliação a respeito de talvez o legislador tenha protegido tanto a microempresa ou empresa de pequeno porte, está na certa ali, parafraseando o Fernando Pessoal, dizer tudo vale a pena quando a alma não é pequena, mas, então, aplicando ao caso, na paráfora, seria tudo vale a pena quando a empresa é pequena. Enfim, com a ressalva das críticas, há um tratamento diferenciado em função dessas empresas. Inclusive, eu registrei aqui a lei complementar 12.349 de 2010, estabeleceu tratamento diferenciado para a empresa que fornece produtos manufaturados ou serviços nacionais, chamada margem de preferência, em que a empresa que fornece produtos manufaturados, que presta serviços nacionalmente, ela mesmo tendo uma proposta que seja até 25% superior à de uma empresa que não se enquadre nessa situação, ela vai ser contratada com esse valor. Veja que aqui nem se trata, como no caso da microempresa, empresa de pequeno porte, de ela ter a oportunidade de diminuir a proposta dela para fazer a proposta ficar abaixo da vencedora. Não, eu estou dizendo que a empresa que fornece produtos manufaturados, serviços nacionais, ela vai poder ser contratada com o valor que ela apresentou, mesmo que esse valor seja até 25% superior à empresa melhor colocada. Veja, o Estado aqui se dispõe a pagar mais caro por essa empresa. É um tratamento diferenciado. E essa mesma lei, ela ainda vai estabelecer que, para as empresas que têm produtos manufaturados, serviços nacionais, que investam em desenvolvimento e pesquisa tecnológica no país, ela vai ter uma margem de preferência adicional. Ou seja, além daquela margem de preferência que já foi estabelecida, então a empresa que atua nesse campo de desenvolvimento e pesquisa de tecnologia no país vai ter uma margem de preferência adicional. Enfim, são vários e vários os mecanismos de tratamento diferenciado que a lei 8666 dá aos licitantes. Isso não vai ser, de modo algum, questionado, a não ser pelas vias de ação direta de inconstitucionalidade. Por quê? Porque existe o princípio da igualdade entre os licitantes, mas a própria lei pode estabelecer tratamento diferenciado. E eu dei aqui alguns exemplos e, óbvio, nós poderíamos ainda nos aprofundar muito mais, mas aqui nós estamos apenas fazendo uma passagem a título de noções gerais a respeito do fundamento constitucional das licitações públicas. Então, esse é o nosso princípio da igualdade entre os licitantes. Avançando ainda lá no inciso 21 do artigo 37 da Constituição Federal, a Constituição vai afirmar o seguinte, então, mantidas as... Perdão, que assegure igualdade de condição aos participantes com obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, é lógico, né? O Estado, ele precisa garantir o pagamento, porque isso é o interesse do empresário ao se propor a participar de uma licitação. Ele quer lucro, é isso que uma empresa privada avisa. Portanto, é necessário ter ali a obrigação efetiva quanto ao pagamento, mas desde que ele mantenha as condições da proposta. Óbvio que ele honre com aquilo que ele prometeu para a administração pública. E sobre esse aspecto, eu gostaria aqui de trazer um exemplo, um exemplo que nós tivemos na administração pública, que foi o seguinte, a administração abriu uma licitação para a aquisição de monitores de computador e definiu que ela queria monitores de 15 polegadas. A finalidade desses monitores era compor uma sala de monitoramento de câmeras. Eram várias câmeras pela repartição e haveria ali uma central de monitoramento daquelas câmeras e aqueles vários monitores transmitiriam as imagens das câmeras. E então se pediu um monitor de 15 polegadas porque era, naquele contexto, para aquela finalidade, o melhor custo-benefício. Aí o que aconteceu? Houve uma empresa que apresentou no pregão o menor valor, mas ao entregar a proposta, para surpresa de todos, ela cotou um monitor de 17 polegadas. Na época, o pregoeiro abriu diligência e perguntou à empresa, mas espera aí, eu não estou entendendo. Você apresentou o menor valor dentre os demais concorrentes e a disputa era para monitores de 15 polegadas. E além de ter feito isso, você ainda coloca aqui na proposta um monitor de 17 polegadas, que é um monitor maior e mais caro. Ou seja, você teve o menor preço dentre os que estavam disputando para fornecer monitor de 15 e, além de ter o menor preço, você ainda apresenta um produto que é mais caro. O licitante, sim, é porque eu tive uma condição assim e assim assado, comprei em grande quantidade e eu tenho preços competitivos. E então, ela manteve a proposta em relação às 17 polegadas. Foi para a área técnica do órgão, o que o órgão percebeu? O que a área técnica percebeu? Ótimo! Nós optamos pelo monitor de 15 porque o custo-benefício era melhor. Agora, se ele nos trouxer um monitor de 17, é melhor ainda. E veja, com o mesmo preço que comprariam os monitores de 15 polegadas. Ou seja, o poder público ganhou duas vezes ao ter o menor preço na licitação e ao receber um equipamento de qualidade superior àquele inicialmente cotado. Então, o que o órgão fez? Aceitou a proposta da empresa, celebrou o contrato. Todavia, no momento definido para a entrega dos monitores, o que aconteceu? A empresa entregou monitores de 15 polegadas. O fiscal do contrato, espera aí, a proposta prevê 17. Você está me entregando de 15 polegadas e então recusou receber aqueles monitores, pediu que a empresa, então, substituísse por monitores de 17 polegadas. E, na época, a empresa, mas espera aí, deixa eu entender bem. Vocês não queriam monitores de 15 polegadas? Não foi esse o objeto da licitação? Pois bem, eu inicialmente tinha cotado os monitores de 17, que eram melhores, mas acabou que, por uma questão que não vem ao caso, eu tive que empregar esses monitores em um outro fornecimento, mas eu estou te trazendo aqui exatamente o equipamento que você pediu na sua licitação pública. E aí, o que aconteceu naquela situação, ficou essa grande dúvida, né? Veja, o órgão poderia aceitar os monitores de 15, porque já era exatamente o monitor que queriam, 15 polegadas, ou teria que exigir que a empresa cumprisse a proposta, o monitor de 17. O que você acha? É interessante, né? Fica aí uma certa dificuldade, né? Aqui, entre os nossos telespectadores, eu tenho certeza que muita gente se divide, né? Não, eu acho que o monitor de 15 seria adequado, o monitor de 17. Veja, como a Constituição atrela o pagamento à manutenção das condições efetivas da proposta, sabe qual é a consequência disso? O edital prevê uma especificação. A empresa vem, participa e entrega uma proposta. A partir do momento que a proposta da empresa é selecionada, porque está compatível com o edital, o que acontece? O edital, aquela especificação prevista nele, perde efeito. E o que agora vai ficar exclusivamente disponível é a condição da proposta. Então, não importa que no edital fossem monitores de 15 polegadas. Se a empresa apresentou uma proposta de monitor de 17 polegadas e essa foi vencedora, ela deve honrar essa proposta. Sob pena de não receber os pagamentos de administração, recusar o recebimento do objeto da contratação. Então, o que aconteceu no caso concreto foi que o órgão recusou os monitores de 15 polegadas e exigiu que a empresa honrasse a proposta fornecendo os monitores de 17 polegadas. Sob pena de não receber pagamentos. Vê então que coisa interessante. A Constituição estabeleceu essa necessidade de manutenção das condições efetivas da proposta. E para finalizarmos aqui o nosso dispositivo constitucional, olha o que a Constituição vai dizer. O qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis ao cumprimento das obrigações. Qual a ideia então? Toda vez que a administração pública abre uma licitação, ela precisa dizer que exigências ela faz em relação à empresa. E exatamente essa é a pergunta de um dos nossos estudantes. E eu gostaria de ouvi-la, porque em seguida nós vamos fazer aqui alguns comentários a respeito dessas exigências. Vamos lá? O artigo 27 da lei 8666 estabelece o rol das exigências que a administração pode fazer dos licitantes. São chamados requisitos de habilitação. Antes de nós definirmos esses requisitos, eu só quero deixar bem claro que a ideia da licitação é a seguinte. Exigir o mínimo necessário e não o máximo possível. Memorize isso. Em uma licitação, deve-se exigir o mínimo necessário e não o máximo possível. Por que eu tenho que exigir só o mínimo necessário? Porque um dos objetivos da licitação é a seleção da proposta mais vantajosa de contrato para a administração. Quanto mais licitantes participando, maior é a probabilidade que a administração tem de obter a proposta mais vantajosa. Sendo assim, o que acontece, quanto mais licitantes eu tiver, melhor. Porém, quanto mais exigências eu fizer, menos licitantes participarão. É mais ou menos como numa relação amorosa. A moça, o rapaz está à procura de um namorado, uma namorada, e ele tem ali algumas exigências que ele faz em relação a esse par ideal, o par perfeito. Quanto mais exigências forem feitas, menos candidatos haverá a contento que tenham condições de atender aquelas exigências. E é assim que acontece numa licitação também. Quanto mais exigências a administração fizer, menos participantes ela vai ter. Então, diminui a competitividade e menor é a probabilidade de ela receber a proposta mais vantajosa. É por isso, então, que é necessário exigir o mínimo, o mínimo essencial à segurança e à qualidade da contratação. Portanto, qualquer exigência que vá além do necessário será tida como ilícita. E é nessa linha que o artigo 27 da lei 8666 de 93 vai estabelecer o rol das exigências que podem ser feitas de uma licitação pública. Habilitação jurídica, que é a demonstração de que a empresa existe no mundo jurídico e está apta a contrair obrigações. Exige-se documentação relativa à qualificação técnica, que é a comprovação de que a empresa tem expertise naquela área, que ela realmente vai ter condições efetivas de executar o contrato com perfeição e qualidade. Exigências relativas à qualificação econômico-financeira, que demonstra que a empresa está com finanças saudáveis, não está sofrendo processo de falência, não está ali com patrimônio. Às vezes, assim, uma licitação de grande vulto, você tem lá a empresa pequena participando. Aquela licitação não é para aquela empresa. Por isso que eu posso exigir lá, por exemplo, um balanço patrimonial, para identificar ali se o patrimônio da empresa é compatível com o valor estimado daquela licitação. Eu tenho exigência quanto à regularidade fiscal, que é se a empresa está ou não em dia com suas obrigações junto ao fisco. Exigências de regularidade trabalhista, que são documentos que provam que a empresa não está em débitos com trabalhadores perante a Justiça do Trabalho, ou seja, tenha sido condenada pela Justiça do Trabalho e não tenha pago esses débitos junto aos seus trabalhadores. Então, essas são as exigências que a lei estabelece para a licitação pública. E essas exigências compõem o rol taxativo. Eu não posso fazer outras exigências além destas que estão previstas em lei, justamente porque a ideia é exigir o mínimo necessário. Então, são esses os cinco critérios, os cinco critérios de documentação que eu vou pedir da empresa. E detalhes a respeito disso você encontra lá dos artigos 27 a 32 da lei 8666. O 27 ele traz o rol e em seguida o 28, 29, 30, 31, 32 vão detalhar que documentos exatamente são estes. Portanto, neste bloco nós falamos a respeito do fundamento constitucional das licitações. Veja, o nosso objetivo não foi dissecar o tema licitações públicas como um todo, mas apenas trazer aqui algumas reflexões partindo do texto constitucional. O que nós vimos ao longo deste bloco? Nós vimos a respeito da regra, o dever de licitar, o princípio da obrigatoriedade de licitação. Vimos a respeito da contratação direta, dependendo de previsão legal. E nós falamos a respeito da 8666. Em seguida abordamos o princípio da isonomia entre os licitantes, afirmando que esse não é um princípio absoluto, que esse princípio pode sim ser flexibilizado pela administração pública, havendo circunstâncias justificáveis. Lembra lá do exemplo da aquisição de papéis, fornecimento de combustíveis. Além disso, nós falamos que a própria lei se antecipou e estabeleceu categorias de licitante a que se dá um tratamento diferenciado. Em seguida, nós falamos a respeito da obrigação de pagamento atrelada ao cumprimento das condições efetivas da proposta. E por fim, nós tratamos a respeito das exigências de habilitação, apontando quais são os documentos que a administração pode exigir. E sempre com a ideia de que a administração deve exigir o mínimo possível dos licitantes, e não o máximo necessário. Qualquer exigência que vá além disso, será uma exigência ilícita, porque viola o princípio da competitividade. Ok? Na nossa segunda aula, nós vamos falar a respeito de, não são gerais, a respeito da contratação direta. E tendo essa primeira aula, esse caráter mais panorâmico, de conhecer o fundamento constitucional das licitações, na próxima aula, sim, nós vamos entrar especificamente para falar em detalhes sobre contratação direta, falando sobre dispensa e inexigibilidade. Fica aí, portanto, o meu convite para que você nos acompanhe aqui na TV Justiça, o programa Saber Direito, comigo, a nossa segunda aula sobre dispensa e inexigibilidade de licitação. Meu nome é Eliesler Silva do Nascimento, e eu te encontro aqui no nosso próximo programa. Tem dúvidas sobre o assunto? Então manda um e-mail para saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho